Tanto tempo já vai caminhando, ainda me pego recordando Lágrimas rolaram dos meus olhos, enxuguei mais de uma vez Tenho algumas marcas que ficaram em meu sorriso nesses anos E também lembranças tão bonitas que o tempo não desfez Quem diria que você viria sem dizer que vinha Porque nunca é tarde para apaixonar-se Chegaste e senti na minha boca um te quero Como um doce com caramelo Necesitava Que nunca é tarde para apaixonar-se Que nunca é tarde para apaixonar-se Que nunca é tarde para apaixonar-se